E aí, rapaziada, beleza? É nóis! Então, lembra da semana passada que eu fiz um vídeo lá com o Thiago? Thiago da Graco? Nossa, sapecando aquela Mark V lá? Onde está esse tambor aqui? Nós emaçamos, o Lucas fez a parte de desempenhada com a Berox e com a Tiptec, aquela amarelinha? Então, é... Aqui dentro, aqui eu fiz um outro vídeo Não sei se vocês vão recordar E aqui eu fiz outro também Mas aquela sala onde estava sendo feita a aplicação É... 90% do vídeo foi feito aqui Apartamentinho da construtora Hoje está chovendo, está frio Dindindom, rap é o som, né? Dindindom Eu estou na rua Faz frio em São Paulo Para mim está sempre bom, né? Eu estou na obra de bombeta São Paulo se fala bombeta Moletom Então, foi feito aqui, aquele vídeo Já está filé Né? Ó E agora eu vou Vou fazer algo que a construtora não te dá muito recurso Mas eu vou Fazer um recortezinho aqui No rodapé Tá? Ó Estou trabalhando meio limitado hoje Estou com o bico 517 FFLP Eu faço assim, ó Encosto bem próximo Faço uma faixinha Ó Esse é o meu recorte, tá? Ó Aí eu suco Então, basicamente eu estou usando Um bico largo Um bico largo Mas a gente tem que Tirar com ele da cartola também, né? Vem aqui, ó Tá? Para quê? Para não sapecar tinta no rodapé E arrebentar com tudo Construtora não dá fita não Pensa que dá fita reveria aí Para o pintor usar, não dá Então agora eu vou fazer a parte Todo esse recorte Tá? Eu faço uma média de 4 apartamentos por dia Sem correria De um dois litros Eu não gosto de correr Não gosto de correr com a eletro, tá? Só quando é uma área Muito Muito grande, muito Ampla Que dá para sentar o bambu A gente vai Então, vou fazer aqui Tá? Recortezinho Vendo espilhado aqui Então Passa rapidinho Estou trabalhando com 1000 PSI Na R&C M10 Plus Então aqui Eu faço aquela sala Né? Então eu vou fazer uma paredinha Para vocês Vem aí Lembrando que Construtora não enche o cara De evitar crepe não, meu irmão Quando cai para o arless A gente tem que fazer as tribos Com o coração para pagar o dinheiro Levar o carvão para casa Estou sem meu tripé aqui Eu nem ia fazer vídeo hoje Mas eu vou aproveitar em consideração Rapaziada E vou mandar um O teto já está Pintadinho O teto já está pintado Aqui eu fiz com o prolongador Fiz todos os tetos Depois eu solto Desconecto E vou Só pistola e bico Porta-bico Tá? Vamos ver se consigo Fazer melhorar a espécie Fazer pela parede lá Beleza? Rapaziada que está aí No grupo pintor Facebook Vamos que vamos Opa Deixa eu melhorar a espécie Estou trabalhando com uma tinta Coral construtora Econômica Tinta barata Construtora Aqui não é uma Construtora de alto padrão Mas o nosso padrão de acabamento A gente procura sempre Mander em todos os apartamentos Iguais Esse aqui é crédito do Lucas Que trabalha comigo Que fez o amassamento De choro E hoje eu vi só a metetinha Tinta barata Tinta barata Estou trabalhando com uma tinta E hoje eu vi só a metetinha E hoje eu vi só a metetinha Estou trabalhando com uma tinta A lésia é bom demais Quanto mais tu trabalha Mais tu quer trabalhar Cansa menos Eu estou abafado aqui Porque é da máscara Estou trabalhando com a SM10 Plus Se não estou com a 390 É isso aí rapaziada Deixa eu terminar lá E Vamos aí Que tem mais um apartamento Para a gente zerar hoje E o pessoal da construtora Vai começar a fazer a Lavar Mas eu vou mostrar uma coisa Antes de finalizar Está vendo essa mancha aqui Alguém colocou a mão Não sei se foi eletricista Enfim Não sei se vai dar para ver no vídeo Enquanto eu vou fazer Outros ambientes lá Outro apartamento Esse apartamento é de um dormitório Pequenininho Eu vou Aí quando eu volto Ele já deu uma puxada Eu dou uma queimada Eu basicamente Eu consigo fechar o filme Desse apartamento Com uma de mão bem aplicada O Thiago veio aqui Ele viu o padrão de acabamento De pintura Nossa A gente costuma ser Não somos o melhor Mas ser bem rígido Para manter tudo igual Quando o proprietário Comprar E se ele tiver que fazer Algum questionamento Na construtora Ele vai ver Que todos os apartamentos É padrão Desde o acabamento Na lista do rodapé A moldura Então aqui Foi onde eu pegou A parte que bateu a massa Vai ser lavada Vai ser acabada Essa parte aqui A área fria Eu não mexo muito não Eu faço a parte De moldura Mas eu faço assim Eu passo longe da moldura Passo bem longe Eu uso o prolongador Eu passo Pego da Também é Essa é uma moldura De um, dois, três degraus Eu pego do primeiro degraus Para cima Eu consigo fazer Sem sujar a cerâmica Mas isso Com a pressão mais baixa Mais baixa um pouquinho Regulagem Isso aí é quando eu estou Apenas trabalhando Com extensor Eu só faço os tetos Primeiro Eu pego Quando eu estou no mandário Eu arrebento nos tetos Aí eu tiro o prolongador E vou com a pistola Só assim Para mim dá rendimento Produtividade Da produtividade Rendimento Produtividade Agilidade Já tive problema Fraturei Há três anos atrás Eu caí do Andaime E aí eu Eu não sou mais um Estou quase 40 anos E eu não sou mais um menininho Então eu sofro Algumas dores Então eu procuro Me adequar Ao sistema de pintura E o Arles Vem fazendo De fendas na minha vida De verdade Trabalho com pouco Fussoalário Não gosto De muita gente Em obra Assim Até porque Eu não tenho a intenção De ter uma grande equipe De 10, 15 caras Não Gosto de estar Com as pessoas Próximas Para tentar Sempre melhorar Então é isso aí Rapaziada Vamos que vamos Grupo Pintor 60 mil Seguidores Os links Estão aqui embaixo Nas redes sociais Grupo Pintor Facebook Né Então Mandar um abraço Para todos os caras Que vêm seguindo aí Esqueça o nome Rapaziada do clube Do Spray Brasil Lá do WhatsApp Rapaziada forte Não vou falar o nome De ninguém Porque senão Eu acabo esquecendo Então Vamos firme no Arles Que vem crescendo A cada dia no Brasil Tamo junto Tome tinta Valeu